Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Pultuísmo, continuando a nossa sexta-feira aqui, cara. Olha quem postou treinando pesado aqui, o Keone Pearson, o Keone Prod, ele fala assim que os sonhos não funcionam, a menos que você trabalhe pra isso, né? Dia de costas aqui com o treinador Brian Dobson, que é o cara que descobriu o Ronny Coleman e treinou o Ronny Coleman com essa carreira dele ali, que fez o Ronny Coleman acontecer, né cara? Cara, aumentando de nível aqui em todos os aspectos, ele fazendo aqui uma remada bem balística, estilo Metroflex, aqui peso pra caramba, essa remadinha aqui, Remer é boa também, cara. O Brandon só ali, só olhando, olha só a variação que ele faz aqui, hein cara? Ele joga um pouquinho pro lado, quem tem essa máquina aqui pode testar, hein cara? Pode ser uma boa ideia, hein? E no final ele mostra um pouco do shape, posando ali na portinha do lado, pra ver como é que ele tá. Lógico, não tem, não tá perto de competição aqui, então tem gordura, tem líquido, não tá marcado, mas tá grande, tá gigantesco, né? Já pela frente aqui, ó, o Martin Fitz postou essa foto aqui ontem, e é do mesmo dia, ó, é a mesma, vamos dizer aqui, é a mesma sunga, né? Aqui que ele tava vermelhinha, tal, de frente tá melhor do que de costas, né? E o Martin Fitzwater fala assim, ó, está prestes a explodir algumas mentes ali, né? Tá grande, tá com o shape bonito, vai pro Classic Physique, então é aquela história assim, cara, ele tem que chegar bem condicionado, Não sei se muda tanto o físico dele, se a gente vai assim, nossa, que evolução que ele teve, talvez um pouco mais de maturidade, porque a gente sabe que tamanho, volume, esse tipo de coisa, o peso dele vai ser limitado aí pelo limite da Classic Physique. A gente espera que ele chegue com a musculatura um pouco mais madura, com cortes um pouco mais profundos e seco, né, cara? Coisa que ele não conseguiu fazer na 212, infelizmente. Tamo de olho em você, hein, Kione? E na semana do ar, eu quero agradecer muito a nossa patrocinadora Gro, que dá todo o suporte pro canal, me permite ter a liberdade de produzir esse monte de vídeo pra você, um monte de informação. E lembrando, Whey Protein, concentrado, 80%, tem lá no site, vários sabores, corre lá, cara. Melhor proteína, custo-benefício aí, usa o meu cupom, cupom CHAIN, se ajuda muito a gente. Também aproveita, pega o seu Aminopowder10 pra tomar intratreino e aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, estimula e amplifica a síntese e proteica, corre lá, então, gesplementos.com.br, usa o meu cupom, cupom CHAIN, se ajuda muito a gente. O Lee Priest também disse aí que vai competir no Master Olympia, talvez, tá se preparando, talvez vai, talvez não vai, mas ele tá, cara, na reparação. Num podcast com o Palumbo aí, o John Romano, ele mostrou ali um pouco do abdominal, um pouco do shape, olha lá, a pele mais fininha, o Palumbo tirou um sarro nele que tá muito peludo, que ele não faz nada o dia inteiro, só dá comida pro cachorro, que ele pode, pelo menos, depilar, mas, é assim, ele é o Lee Priest, né? A gente tem o Master Olympia aí em 2023, deve acontecer, e o Lee Priest aí falou que é uma possibilidade que ele vá competir, e ele tá, parece que ele tá entrando de novo no eixo aí, né, cara, secando, vamos continuar guardando pra ver. O Brad Rookin postou essa foto aqui, ó, lá em Denver, Colorado, na Armbrust Gym, que é onde ele treina aí nos últimos quatro anos, e é a casa do Phil. Aqui é a casa, ele treinou aqui muito tempo, muitos anos, seus primeiros Olympias foram ganhos aqui, começou a sua carreira aqui, esse aqui é o dono da academia, o velho Armbrust. E o Brad Rookin fala assim, ó, que muitas anilhas foram esmagadas aqui por esse grupo, tal, e ele fala, foi muito legal poder ver o Phil Heath aqui de novo, botar o papo em dia, aqui na Meca do Colorado, eu sempre fui muito feliz por ter o Phil aqui por perto de mim na Armbrust Gym, esses últimos quatro anos, ele e o Dylan me serviram aqui como grandes mentores, não só no bodybuilding, mas também em outros aspectos da vida, muitas risadas e memórias aqui, foi muito legal. E o Brad Rookin, ele tá de saída, né, ele morou aí quatro anos em Denver, está indo pra Flórida, agora que ele assinou com a Raw Nutrition, vai ficar perto do Matt Jensen, do Chris Bunstead, do Ian Vallier, e poder dar um outro nível, uma outra subida de nível aí no seu treino legal, ver os dois aqui, o Phil tá gigante, hein, cara. Quanto será que ele tá pesando, e quantos que vocês acham? Ele mostrou pra gente, olha só, 261 libras e 400 gramas, que equivalem a 118,5 kg. Phil, 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 o que você tá pensando em fazer? Um outro story interessante é que ele tem um lugar só dele aqui no estacionamento, lá da Armbrust Gym, olha só, especial reservado pra ele, Mr. Olympia, Phil Heath, só ele pode estacionar aqui, todos os outros serão esmagados, e ele fala que é muito legal poder voltar aqui e parar no lugar dele, mesmo ele não estando mais lá, eles ainda mantiveram a placa. Agora, com esse tamanho, com esse shape, com 120 kg quase aí, será, cara, será que nós vamos ver uma volta do fio, cara? Quero, vamos ver, espero que sim, né, cara? Contem pra mim o que vocês acharam disso, o que vocês estão achando desse fio mais pesado, maior, com aspecto mais sólido, e do Brett Wilkin se mudando pra Flórida. Contem pra mim nos comentários, daqui a pouquinho eu volto, tem mais vídeo pra vocês hoje ainda, viu?